Fala rapaziada, bom dia Então Estava prometendo um vídeozinho pra vocês Vou trazer mais um vídeo hoje do Porsche Sabe que hoje eu vou fazer a manutençãozinha nele Vocês estão vendo o carro Tá indo Vou lavar ele Isso eu compro um jet pra pintar Os rodas Vou prender essa parada aqui Solta O para-choque vai ver que tá soltinho Soltinho Mano, ontem aconteceu um bagulho comigo Soltou um bagulho no bar Parabá Soltou Vamos ver se eu boto agora O resto é só isso Dá uma lavada Como é que ele fica aqui a traseira E é isso, acompanha Rapaziada, eu voltei Eu fiz tudo o que tinha pra fazer De novo Melzinho o carro Mas não temos Tá bom, isso que importa Ó, pintei, roda agora Tá vendo? Pintei As quatro Mas não tá brilhando Tá vendo? Seca agora Olha como que ficou Quando eu vou montar Eu tinha uma foto Depois tá É isso Prendi o para-choque Prendi isso aqui também Tava solto Para-choque Agora Nem mexe É isso É Finalizei, rapaziada Olha como que tá brilhando Tentei os semelhinhos E eu errei, mas Só não tinha o pretinho Vamos passar Fala, Lili Vai lá, Lili Agora, rapaz Aham Olha aí Já descou Rapaziada Esqueceu de falar Troquei o farol de milha Filha, ligar lá o farol de milha Para vir Vira a primeira seta E depois liga o farol de milha Só fica à vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo rancor Mas lembro da labuta Dos cor e das bota Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Mete as cara O destino Deu sopa Eu entrei com os dois pés na porta Hoje ela pede Pandora Chora, implora Não quer vir para a cara Fora da Milano Na estampa Pede pra trás E da França Força da Goi Já tá criando esperança Filho, herança Toda mal intencionada Se despido na varanda Só de calcinha Da Vitória Se coitir Diz pra mim Quem é que te forte Banca, amor